Amém. 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 É todo sobre mí. ¿Vale? ¿Vale? O hacemos... O hacemos un link en la beca, eh. ¿Cuál hacemos? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer un link en la beca, venga, va. ¿Querés saber y tomar? Sí, va. ¿Vale? No puedo. ¿Vale? El dos. La armonica. El dos. ¿Cuál es la armonica, mío? Porque ela já cantou, agora ela já... Agora soca. Agora soca. Agora soca. Que é o foro da gafa. Eu pensei, pensei... Agora resulta que a harmonica, onde estávamos os dedos, a todos os dedos. Porque me parece que havia cogido. Bom, entretanto, vou contar a história. É o que ele se colga ele. É o que ele se colga isto. Este cachorro que vocês já viu em algumas versões... Olha que as vezes... A lavadora, a lavación, dura 2 anos. Antes era 5 anos. Acho que isto tem como 40 anos. É o chisme este. E oi... Está como uma pucha, eh? Siga aguentando a vida completamente. Ojalá outras posas se mantuvieran durante o tempo. Así de semana. Ojalá outras posas se mantuvieran durante o tempo. 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 Com amor e trastei, minha vida espera Sou a limpeza contra a tua primavera Juntar-me ao rei, sem passado, a minha patria, a minha cantera Será a tua voz, será o litor Será as luzes de esta habitación Será o litor de un caminho Pero esta noite moriria por vos Oh, 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 oh Com amor e trastei, minha pena Com amor e trastei, minha patria É um mistério onde o amor se nos leva Com amor e trastei, minha patria Com amor e trastei, minha patria Como se fueran o último dia na terra Será a tua voz, será o litor Serán as luzes de esta habitación Será que suena mágica Pero esta noite moriria por vos Será o litor de unha mágica Será o litor de unha mágica E este dia em minha missão A última cena A nosso De esta noite Moriria por você A ver, não temos alguma mais em todos que não te quites a anólica, venga, vá Vem Pome um hielo aqui e um sorro de whisky, porque isso já sabe a água Se os ensaios não podia fazer isso Se não me deixaram Mas dizem, de aqui para aqui, o alcohol não se pode levar E o outro dia, ainda tem uma garimba, caravillo Mas não é chive Queria um de velho Me está vendo a água Sim, claro, eu me porto bem Então, você não corta, não, 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 não vai cortar Já me cortaram Já me cortaram A CIDADE NO BRASIL TOGAR A PURSIDADE Pois nós vamos ver o ano de 41, né?! A CIDADE NO BRASIL Opa- Opa- Depois de fazer isso O que é isso? O que é isso? O que é diferente da escola? O que é isso? Os안� Merci! O que é o deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? É mais que suficiente para pensar em ti Uma luta de água por o maravillado E se acarra em seus olhos, siga em ali E é que são ideais para perderse em eles E é que como aprender, e vivo igual São as seis da tarde, estou em frente do muerto E não consigo sair de mim e olvidar de ti E é que não há troca, basura, que é amor sem medida E é que não há troca, basura, que é roste de um fiel E é que não há nada melhor que ter em seu sabor Correndo por mis penas Nada melhor que ter no ser de um fiel Amor, amig Um abraço para o maravillado E quero ser um fiel Um abraço para o maravillado E é que não há troca, basura, que é roste de um fiel E é que não há troca, basura, que é roste de um fiel E é que não há troca, basura, que é roste de um fiel Amém Lute e o invierno é sentido Por dormir esta noite em seus braços Se perdoa o equilíbrio E a balança caiu Em tu lado de amor E é que não há troca de basura De amor se não tem vida E é que não há troca de basura De roxo de mielo e de tu piel E é que não há nada de cor que tem o sabor Corriendo por mis velas Nada de cor que não há troca de basura E é 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 que não há troca de basura É que não há troca de basura E 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 é que não há troca de basura É que não há troca de basura Obrigada.